Olá, eu espero que esteja tudo bem com você. Esta é mais uma resenha, leitura comentada, trazendo dessa vez A Dança do Universo, por Dr. Marcelo Gleiser. Citação Se sou ateu, se fico transtornado quando vejo a infiltração de grupos religiosos extremistas nas escolas, querendo mudar o currículo, tratando a ciência em pé de igualdade com a Bíblia, Se concordo que o extremismo religioso é um dos grandes males do mundo, se batalho contra a disseminação de crenças anticientíficas absurdas, como o design inteligente e o criacionismo na mídia, por que então critico o ateísmo radical de Donkens? Por que não acredito em extremismos e intolerância? É essa crença ignorante que deve ser combatida. É a hipocrisia usada sob a bandeira da fé que deve ser combatida. Não a fé em si. Dr. Marcelo Gleiser. Físico, astrônomo, professor, escritor e roteirista. Contribuidor para a divulgação científica no Brasil através do jornal Folha de São Paulo, oito livros e mais de cem artigos publicados. Por volta de 2005 a 2008, ficou muito mais forte na internet, especialmente em redes sociais como o Facebook, o que poderíamos chamar de ateísmo ativista ou radical. Uma quantidade de páginas começaram a reproduzir postagens que ou invalidavam o fator da fé individual ou ridicularizavam instituições religiosas. Uma vez que vivemos em um país com uma maior comunidade de cristãos, divididos entre católicos e protestantes e mais uma quantidade de subdivisões, estes eram os alvos na maioria das vezes. Pintava-se a ideia de que religião e conhecimento científico são essencialmente antagônicos e que uma sociedade que aceita conhecimento científico não deve aceitar manifestações de religiosidade ou superstição. Elas seriam não mais que um sinal de ignorância, colocando toda a representação de fé como um comportamento arcaico e ridículo, ou pura manifestação de sandiço. Este livro existe para mostrar que tal percepção é indício de ignorância e arrogância e que conhecimento científico é separado do dogma religioso, mas não deve constituir na mente das pessoas alguma forma de inimigo da fé individual ou de religiões numa reprodução do próprio comportamento adotado por algumas instituições religiosas ao negar conhecimento científico ou nomear outras religiões como inimigas, inválidas ou inferiores. A dança do universo não adota conhecimento dogmático como representação da realidade, mas aponta na inferência religiosa ancestral os princípios da observação científica. São diversas as motivações para a busca do homem pelo conhecimento, e uma das ocorrentes é a espiritual ou a religiosa. Todos aqueles que, independente de sua motivação essencial, colocaram conhecimento à prova no procedimento científico, contribuíram em maior ou menor escala, mudando o modo de ver em um mundo e mudando o mundo. É impossível negar a força do desejo pessoal, e este desejo é muitas vezes subjetivo. Marcelo descreve diversas expressões religiosas sobre a origem e criação, e fala sobre o conflito de cientistas ao longo de um tempo de revolução do conhecimento, passando da credulidade para a recusa da explicação simples, improvável e imutável do dogma religioso, para a aceitação do conhecimento empírico, provável e científico. Na primeira parte do livro, As Origens, com análise de diversos mitos de criação, originários de um grupo de variadas culturas, Glazer aponta uma primeira e primordial ferramenta da ciência, a observação. O ato de contemplar e tentar perceber o que move o universo e qual seria a origem de sua existência. Dos cantos de rituais ancestrais, relacionados às chuvas, às colheitas, às equações matemáticas que descrevem flutuações energéticas primordiais. Uma situação em que ciência e religião compartilham um objetivo comum, é entender a origem do universo. E antes do estabelecimento dos processos empíricos, tudo o que o homem tinha era a inferência pela simbologia do fantástico, como a voz de Jeová fazendo luz onde antes havia apenas trevas, como a dança de Shiva movendo a natureza. Assim, Glazer separa e classifica diversos mitos de origem e existência, os que possuem um começo e os que existem em uma linha de tempo indefinida, mitos com criação e mitos sem criação, um universo com um tempo zero e um universo que sempre existiu. Mitos com criação são separados em ser positivo, Deus, ser negativo, nada, e ser versus não ser, ou ordem versus caos, yin e yang. Mitos sem criação são separados em existência eterna e universo rítmico, como um universo que sempre existiu na presença de um ser divino, e um universo que se move com o movimento de um ser divino. Desta análise dos mitos de criação, o escritor extrai a constituição básica dessas representações, que são resultados dos esforços das culturas pré-científicas para compreender os mistérios da criação e da existência. Em um momento em que a religião respondia pelo espiritual e também pelo mundo natural, na medida em que o experimento científico se tornou a base da explicação dos fenômenos da natureza, a religião se recolheu para o trato dos assuntos espirituais, no texto de Glaser, o que se aponta é que a inferência religiosa no tempo pré-científico é fruto da mesma semente da busca científica, curiosidade. A curiosidade que antes era satisfeita com a história em rimas, incentivou também as suposições sobre a existência dos átomos, a constituição da mecânica do universo e a transcrição disso em equações. Na parte 2, o despertar, o autor trata menos da origem comum e mais da animosidade entre as mentes brilhantes do surgimento do pensamento científico e as instituições religiosas mais poderosas. Glaser utiliza das biografias de importantes nomes da ciência, destacando principalmente suas relações com as religiões dominantes e o misticismo popular. O autor fala da ignorância e da hipocrisia brutal da inquisição e do período misto que atualmente vivemos, onde, apesar da existência e persistência da superstição e do fanatismo, o conhecimento empírico e universal tem seu papel e sua importância certificados nos avanços da humanidade. Os conflitos dos homens da ciência com a maioria de ignorantes são a marca da persistência do conflito entre o conhecimento fixo, não apenas oriundo da religião, mas também dos moralismos oriundos de velhos preconceitos, tão perigosos quanto velhas superstições que povoam o imaginário do povo. Na parte 3, era clássica, se fala sobre o legado das grandes mentes de Galileu, Kepler, Descartes, Newton e outros que até o século XVII marcam o início de uma nova era, a fundação racional da nova ciência que desenvolveu durante o século XVII e alcançou um incrível nível de sofisticação durante o século XVIII. O mundo era agora uma máquina complicada. Era menos o mundo do inexplicável e mais o mundo das partículas em constante interação sob a ação das diversas forças da natureza. Neste capítulo, como nos outros, são analisadas as diversas hipóteses da constituição do mundo e do universo. A revolução industrial e seus aparatos, como as máquinas a vapor, aceleraram os experimentos dos cientistas com novas e mais eficientes ferramentas. Durante o século XIX, muito já havia sido esclarecido, mas as perguntas ainda eram infinitas. Átomos realmente existem? Por que diferentes elementos químicos emitem diferentes tons de luz e cor? O éter existe ou não? Na final transição da era clássica para o século moderno, as primeiras décadas do século XX marcam um período de grande transformação na física. com teorias que provocaram uma profunda reinterpretação da realidade, transformando totalmente a compreensão dos fenômenos naturais, desde seus menores constituintes à própria estrutura do universo. Na penúltima parte do livro, chamada de tempos modernos, o autor aponta o tom fantástico que a nova física trouxe ao estudo das coisas. Como, por exemplo, um objeto em movimento sofre uma concentração de seu próprio comprimento na mesma direção em que ele se move. Ou, um relógio em movimento bate mais devagar. Massa e energia podem ser convertidas entre si. Não podemos determinar se os constituintes fundamentais da matéria são ondas ou partículas. Ao observarmos um sistema físico, influenciamos seu comportamento. Não existe mais uma separação entre observador e observado. A presença da matéria deforma a geometria do espaço e altera o fluxo do tempo. Não podemos determinar a localização de um objeto, apenas afirmar a probabilidade de ele estar aqui ou ali, no abandono da descrição estritamente determinista dos fenômenos naturais. O autor marca, no início deste capítulo, a dificuldade da relação entre o bom senso ou o senso comum e a aceitação desses novos fatores. O novo é sempre estranho, sempre requer o abandono de velhos conceitos. E a mesma dificuldade que a pessoa religiosa pode ter para abandonar dogmas, cientistas podem ter para abandonar teorias que antes eram vigentes, antes eram tidas como verdade. O mundo se torna novo em tudo, e agora é o mundo do muito veloz e do muito pequeno. O mundo das novas teorias que impulsionaram a compreensão das coisas, e com isso surge uma nova era da cosmologia, inicialmente de dentro para fora, mas também de fora para dentro. E o universo se torna um lugar verdadeiramente dinâmico e imenso na mente do ser humano. A penúltima parte do livro trata da rápida reconstituição do conhecimento científico no século XX, da física do muito veloz e do mundo muito pequeno para a nova revolução, a física da gravidade e do universo, a física do muito grande e do infinito. O autor destaca a revolução causada pelas teorias de Einstein. A quinta parte do livro fala principalmente sobre os diversos modos de observar o mundo à nossa volta, como organizamos o universo e o tempo de modo que possamos compreendê-los. Dividimos a matéria até o indivisível, segmentamos o tempo até o imperceptível, e o texto volta à origem, como assunto e modo de tratar o assunto. sobre como o homem organiza mentalmente a realidade ao seu redor, tentando procurar um caminho lógico de volta à origem do universo, chegando à teoria do Big Bang, movidos pela mesma vontade e necessidade que nos levaram aos mitos de criação. Curiosidade. E a pergunta mais importante do autor é a separação entre ciência e religião é necessária? As novas teorias não simplesmente remontam antigos mitos de criação, pois linguagens e simbologias são completamente diferentes. Como o autor diz, citação, modelos científicos são descrições quantitativas do mundo natural, enquanto mitos são histórias criadas para organizar e dar sentido às nossas vidas. Entretanto, o desejo de compreender o universo em que vivemos é comum a ambos, assim como o fascínio exercido pela questão mais fundamental sobre nossa existência. Então, a resposta que o autor deixa é sim, o discurso científico deve ser livre de noções subjetivas, mas é impossível eliminar completamente o traço humano do subjetivo, não apenas esse traço é impossível de se eliminar, esse traço pode ser necessário. Antes de saber, é preciso imaginar. Quando os cientistas elaboram a teoria para colocar em prova, ele adota fatos para traçar as possibilidades de sua teoria, mas esta não se forma sem a inferência imaginativa. Então, são a imaginação e a curiosidade, a semente inicial, não apenas de toda a crença e superstição, mas também de todo o conhecimento científico. Citação, apenas podemos explicar a existência do universo por intermédio de nossa imaginação humana, inventando histórias e modelos sobre horizontes em fuga. Marcelo Gleiser Como você já sabe, este é um livro que eu recomendo para aqueles que gostam de religião e para aqueles que apreciam ciência. Também para aqueles que apreciam os dois. Ele está disponível no Kindle pelo preço de R$ 19,90. É, sem dúvida, um livro cinco estrelas. Como sempre, obrigado pela atenção. E até mais. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto